Imagine o seguinte cenário, um grupo de amigos se juntam para atuar juntos em dois filmes de terror, Poe 1 e Poe 2, que acabam fazendo muito sucesso na internet. Alguns anos depois, membros desse círculo começam a ser assassinados, um por um. Até que, aqueles que sobreviveram recebem um convite para se reunir em uma casa isolada na floresta. Será que juntos eles vão conseguir resolver esse mistério e deter o assassino? Já adiantando o que eu acho para vocês, não. Não é tão ruim assim. É ruim, mas não é tão ruim assim. O médio-metragem Sexta-feira 12 foi lançado em 2022, sendo dirigido e roteirizado pelos youtubers Sofia Santino, Gabi Coppola e Ciclopin. Se trata de uma comédia com alguns momentos gork at chup. Aquela violência levinha, tipo dar um soco na fuça do seu irmão, sabe? Tá mais pra engraçado e merecido do que assustador. Considerado pelos próprios criadores como o pior filme do ano, o vídeo deu tão certo que já está sendo gravada sua continuação. Eu imagino que ela vai ser postada mais perto do Dia das Bruxas no fim de outubro, como foi feito ano passado. O que são filmes de paródia e por que eles deram uma sumida? Com uma rápida passadinha na fonte mais confiável da internet, entendemos que a paródia é uma releitura cômica de uma obra já existente e conhecida, que frequentemente utiliza ironia e deboche. A paródia é bem parecida com a obra que ela imita, porque é a imitando que ela ridiculariza. Por exemplo, as figurinhas de Bom Dia e Boa Tarde que as gerações mais novas mandam no WhatsApp são uma paródia dos vídeos fofinhos e bem intencionados que as mães e as avós compartilham no Facebook. A paródia costuma ser o estilo mais simples de se executar, por que? A ideia inicial já está definida. Até eu consigo fazer uma paródia. Alô? Vamos sair? Tá, espera. Eu tô na outra linha com a Gretchen. Não convide a Gretchen, ela tá me enlouquecendo. Tá bem. É a Regina. Ela quer que eu saia com ela hoje, mas não quer que eu te conte nada. Não saia com ela. Por quê? Você não vai querer saber. Oh, tá. Pode contar, mas espera. Oh, ela é tão irritante. Quem é? Quem fala? Gretchen. Certo. Espera. Ela é tão irritante. Eu sei. Livre-se dela. Tá bom. O que foi? A Regina disse que todo mundo te odeia porque você é galinha. Ela disse isso? Eu não te contei nada. Agora pegou pesado. Ai, tanto faz. Ela tinha direito de saber. Eu não posso sair. Eu tô doente. E agora eu vou fazer curso da EBAC. Ah, tchau, sua cretina. Nem me chamou. Eu ia te oferecer o meu cupom de desconto. Esse vídeo é patrocinado pela EBAC. Uma instituição de ensino inovadora que oferece cursos online. Pra você aprender quando e de onde quiser. Quer assistir da praia com o pezinho enfiado na areia? Ou do conforto da sua casa, deitado no sofá? Ou até no banheiro do trabalho enquanto você faz o número 2 remunerado? Eu não ligo. Assiste de onde você quiser. Mas se for pra praia, me chama. São mais de 150 cursos pra diversas áreas. Incluindo muita coisa voltada pro audiovisual, que é o que a gente tá sempre falando por aqui. Quer aprender a editar a sua própria paródia? Confere o curso de edição. Você não precisa usar rosa só de quarta-feira. Com as manhas de edição, você vai poder trocar a cor da sua camiseta pra rosa qualquer dia da semana. E vem cá, sabe quando a gente olha pra uma arte esquisita e pensa? Uau, eu poderia fazer bem melhor que isso. Eu aposto que você pensa o mesmo sobre os meus vídeos. Admite que você pensa. Bom, se inscrevendo no curso de roteiro, esse seu pensamento secreto pode se tornar realidade. Você vai ter um acompanhamento individual e personalizado com tutores que já atuam no mercado pra corrigir tarefas e tirar suas dúvidas. Use meu cupom 200DA NAT pra ter 200 reais de desconto. Eu vou deixar o link na descrição e nos comentários. E esse cupom é limitado, então corre! Corre! Ah, e você pode parcelar em até 24 vezes no boleto bancário. Muito obrigada, Ebac, por patrocinar esse vídeo. Agora, também temos as sátiras, que assim como as paródias, tem o intuito de ridicularizar algo. Mas em vez de fazer de forma tão evidente que você bate o olho e já sabe, Ah, esse filme aqui tá zoando Star Wars. A sátira discute temas. Por exemplo, The Office satiriza a rotina no escritório e o fato de existirem pessoas em posições de poder, sendo que elas são extremamente incompetentes. A Vida de Brian satiriza filmes sobre Jesus. Scream Queen satiriza filmes de terror e suas queridinhas rainhas do grito. Anjos da Lei e Chumbo Grosso satirizam filmes de policial. Eu realmente pensava que esse filme ia explodir. O Shrek e a Princesa Prometida satirizam os contos de fada. Você pode morrer também por tudo que eu puder. Como você deseja. O que eu fiz? E assim vai. Só que enquanto a paródia imita querendo te fazer rir, a sátira pode ser engraçada, mas não é o objetivo principal dela. O que ela quer é te fazer refletir, como por exemplo, The Boys satirizam os filmes da Marvel e da DC, questionando como seres com superpoderes se comportariam se eles fossem reais de fato. Assumindo que em vez de se portar como heróis bonzinhos, eles provavelmente se pareceriam mais com os políticos. A sátira costuma ser mais inteligente, enquanto a paródia aposta mais no bobinho, no humor quinta série. Sexta-feira 12 com certeza não tinha intenção alguma de fazer a gente refletir sobre alguma coisa. Então... Sátira ela não é, mas ela tem várias características da paródia. Quer dizer, tem um momento que você consegue ler no quadro de planejamento de conteúdo de uma das personagens o seguinte... Beijo lento dá um tesão do caralho. Hashtag para refletir. Mas tirando isso, acho que não houveram outras reflexões muito profundas, sabe? Na trama. Na verdade, pelo que eu consegui interpretar, essa não é apenas uma paródia, mas uma paródia dos filmes de paródia. Influencers em geral são bem ridicularizados nesse filme e isso é interessante porque todos eles que participam são influencers. Como por exemplo essa cena aqui que faz referência ao roteiro de stories da Boca Rosa. A vela de xeréca da Kini Chan. Meus amores, não esqueçam de comprar minhas calcinhas com corimento. Eu vou deixar o link aqui pra vocês, tá bom? Os youtubers de pegadinhas. Gente, isso aqui é uma trollagem. Gente, eu não lavei o cabelo, tá horror? Eu não posso parecer assim. E a galera que se interessa em ambientes e pessoas dependendo de quão instagramável eles são. Gente, essa casa não é nada instagramável. Essa ridicularização dos influencers realmente envolve um tema mais abrangente. Mas, acho que a gente pode classificar como paródia mesmo porque não existe um aprofundamento como a gente vê nas sátiras. As cenas funcionam mais como imitações exageradas pra te fazer rir e não pra te fazer refletir. E antes da gente ir pro resuminho, vocês vão reparar que minha análise hoje não vai ser igual às minhas últimas porque, tecnicamente, quinta-feira 12 não é um filme-filme. Seria completamente injusto eu analisar um não-filme-filme como um filme-filme. Eu imagino que só a galera que filmou e que tava segurando o boom, que tem um pouco mais de técnica. E o resto do pessoal é um bando de amigos youtubers que querem fazer uma gracinha pro canal deles. Então, não faria sentido eu analisar a técnica de quem não estudou pra ter técnica. Não faz sentido eu analisar a atuação do pessoal, sendo que eu acho que nenhum deles é ator. Pelo que eu sei, vários deles fazem teatro, mas não são formados ainda. Então, sexta-feira 12 tá mais pra um projeto de escola, sabe? E eu não quero ficar conhecida por fazer bullying com criança. Vocês são péssimos atores. O que eu posso dizer é que todos eles, com certeza, entregaram muito mais do que eu. Final Girl que eu fiz pra um curto de uns amigos. Aliás, se você ainda não viu, eu vou deixar o link na descrição, porque a minha atuação tá água com açúcar, mas o resto da equipe fez um trabalho sensacional. Bom, voltando pra sexta-feira 12. Eu não vou me aprofundar nas atuações, mas queria dar destaque pra Eduarda como Cacau, porque puta que pariu, que ícone. A Cacau roubou demais a cena. Toda vez que ela aparecia, eu dava uma risadinha. Muito mais pelo jeito que ela entregava as falas do que as falas em si, sabe? Até mesmo em momentos que eu achei que eu não iria rir, ela me fazia soltar um. Você chegou ao seu destino. Casa do caralho. Agora o personagem dela com certeza dava abertura Sabe, pra ela conseguir ser muito carismática Por exemplo, a Sofia Santino pegou justamente a protagonista Que é toda tímida, toda apaixonada Todo mundo sabe que a Sharpay sempre vai fazer mais sucesso do que a Gabriela O que não quer dizer que eu não amo a Vanessa Hudgens Vanessa Hudgens, você sempre vai ser a maioral Mas se aqui entra a Gabriela e a Sharpay Eu sempre vou dar mais suzadinha com a Sharpay Então assim, o que eu vou avaliar com vocês é 1. Se a história faz sentido O que não significa desvalorizar os momentos aleatórios, tá? Eu pego uma pinacolada Peraí, você precisa de cima? Pina colada? Oi? Pina colada? Pina colada? Tá! Pina colada! Isso! O que eu quero entender com vocês é se a trama tem começo, meio e fim Se eu consigo entender a história E 2. Se o humor funciona Os filmes de paródias e os besteiróis explodiram nos anos 2000 Mas deram uma sumidinha, né? De um tempo pra cá Antigamente não existia um filtro tão forte do que era aceitável ou não de fazer piadinha sobre E as obras mais ofensivas acabaram perdendo espaço Passamos por uma fase de pode tudo que não é bom E por uma fase de não pode nada que também não é bom E eu acredito que agora estamos encontrando o equilíbrio no qual as piadinhas com temas polêmicos Podem ser feitas, se feitas da maneira correta Eu acho que antigamente muitas piadas eram feitas de maneira preguiçosa Tipo, haha mulher, é tão engraçado zoar mulher E pode ser engraçado zoar mulher Da mesma forma como pode ser engraçado zoar qualquer coisa Você precisa fazer de uma maneira criativa e com um certo nível de respeito Os personagens podem ser escrotos Mas isso não quer dizer que o filme aprova os personagens, entendeu? Bottoms, que aqui no Brasil foi traduzido pra passivonas É um ótimo exemplo disso Onde a gente acompanha duas personagens que se escondem atrás do feminismo Pra secretamente objetificar e desrespeitar mulheres Só que o filme deixa evidente que elas são escrotas e estão erradas Sexta-feira 12 também faz isso Por exemplo, a Cacau fica chamando os outros de machista Cala a boca, Cacau! Machista! Oi! Mas ela mesma fica objetificando a Rosa Bom, então temos aqui duas perguntas pra responder, né? A segunda eu já posso responder agora O humor funciona? Sim e não Não foram todas as piadas que funcionaram comigo Mas tá tudo bem Porque o humor é subjetivo E eu ri muito mais do que eu tava esperando Eu assisti esse vídeo quando ele lançou E assisti de novo pra fazer essa análise E eu me diverti nas duas vezes que eu vi Parabéns aos envolvidos Eu entendo porque foi tão bem recebido pelo público Porque era pra ser tosco mesmo E assim, poderia ter ficado ruim, ruim Mas ficou um ruim legal O que eu quero dizer é que filme trash é como leite estragado Tem leite estragado que a gente não gosta E taca pelo ralo da pia E tem leite estragado que dá pra fazer queijo Colocar no misto quente e encher o seu buchinho E agora pra responder aquela primeira pergunta A história faz sentido? Eu preciso fazer, né? Um resuminho da trama pra vocês Bom, então vamos conhecer os personagens Esse daqui é o ator que morre na primeira cena Esse é o Luca que finge que morreu, mas tá vivo Esses são os gays enrustidos Esse é o cara que tem que viajar pra Madrid Esse é o latino, que é brasileiro Mas finge ser da etnia despacito Essa é a Cacau, uma influencer insuportável Essa é a Patrícia Eu não entendi muito bem o que ela faz Só que como ela tá sempre de terninho Eu vou assumir que ela é tipo uma empresária Ou marqueteira do povo Ou a diretora da saga Paul Que é o filminho lá que todo mundo participou Eu não entendi muito bem E essa querida é como se fosse a Miss Rabbit da história Pra quem não sabe, a Miss Rabbit é uma personagem de Peppa Pig Ela faz basicamente todos os trabalhos da cidade Acho que tem um episódio que ela fica doente, né? E não vai trabalhar E a cidade vira um caos Porque não tem ninguém pra ser Bombeira, enfermeira, taxista, motorista de busão e trem Caixa de loja, etc e tal É isso, galera Eu morei por dois meses com uma amiga que tem uma filha pequena Então eu sei muita coisa sobre Peppa Pig e Patrulha Canina Fica aí essa curiosidade E por fim temos a Rosa, nossa protagonista Que começa como uma nerd cheia de acne E que depois passa por um glow-up clássico de paródias Se tornando uma grande e gostosa Galera, o meu microfone pifou E o áudio vai ficar ruim pelos próximos minutos Mas ele vai melhorar daqui a pouco Então não precisa se desesperar Nem pedir ajuda pra Miss Rabbit Porque eu tenho tudo sob controle Bom, o filme começa a fazer uma paródia de pânico E todo mundo em pânico Com um ator que morre na primeira cena Morrendo na primeira cena, né? Levanta coisa feia Ele atende o telefone e usa o suéter que nem a Drew Barrymore Mas também faz uma piadinha que a gente vê em todo mundo em pânico Mas são uma da manhã Que barulho foi esse? Ah, peidei, achei que você nem ouviu com o barulho da pipoca Bom, e depois dessa cena introdutória Nós temos a marqueteira e o latino Conversando sobre o fato de que eles querem fazer um terceiro filme do Paul Só que ninguém tá querendo se juntar pra fazer Até que o latino recebe uma mensagem Falando que o cara que morre na primeira cena Morreu na primeira cena Em seguida a gente vê a Cacau Que é uma influencer desprezível Falando Das coisas que a influencer fala, né? Quando faz live É assim que vocês me veem? Oi gente, Cacau aqui Começando mais uma live top no meu blog Depois quem aparece é a Rosa Que também atuou em Paul com a Cacau Então gente, a gente quer saber Qual a idade de vocês Pra saber que assunto que a gente pode abordar aqui na live 10, 11 Ah, perfeito, Rosa Então, qual é sua posição sexual favorita? E elas, né, continuam a live juntas A Cacau descobre informações vergonhosas sobre a Rosa Eu nunca transei, eu nunca... Nunca nem beijei na boca Garoto Eu vou te ajudar nessa, amiga Com essa informação a Cacau decide que ela vai ajudar a Rosa Até o seu glow up Bem típico de filme adolescente Mas a Rosa, que é apaixonada pela Cacau Entende que ela vai ajudá-la de outra forma, sabe? Não ajudá-la a ficar menos nerd Mas ajudá-la a dar o seu primeiro beijo Vamos fazer um glow up em você Bom, aqui temos uma montagem de glow up Que não é bem uma montagem, né? Gente, cadê a montagem? Filme adolescente anos 2000 Faltou a montagem Faltou a ida e vinda do banheiro A ida e vinda do quarto A ida e vinda do vestiário Com roupas diferentes Faltou também escolher melhor a trilha sonora, hein? Essa é uma crítica que eu faço a esse videozinho As trilhas sonoras Tirando a música que eles fizeram pro filme Eu esqueci o nome da menina Mas a menina que canta Muito talentosa Adorei a música Realmente Essa música deu um baile no resto todo da trilha sonora Podia só tocar ela Porque o resto tá Eu entendo que Eles precisaram escolher, né? Músicas sem direitos autorais Pra conseguir monetizar o vídeo Mas dá pra achar umas músicas interessantes Sem direitos autorais Se quiserem a dica Eu tenho um arsenal de músicas boas Sem direitos autorais É só pedir que eu envio Bom, aí aqui temos o Jornal do Mundinho deles Contando sobre o assassinato de não um Mas dois atores de Paul Além do ator que morre na primeira cena Temos a morte do Luca O menino que interpreta o Jean em Paul Entenderam? Jean Luca, entenderam? E obviamente a repórter é ninguém menos do que a Miss Rabbit, né? Essa é a primeira profissão que a gente vê dela Repórter Bom, aí vemos o casal Que diz que não é gay, mas é gay Desesperados com o fato de que dois colegas morreram E se reunindo com os atores que sobreviveram Pra eles decidirem juntos, né? O que eles vão fazer Porque, afinal, eles estão sendo mortos um por um Todos pro meu carro Nossa senhora Eu quero ir embora Olha só, galera Eles têm até tela verde Isso daí é cinema Bom, então eles decidem dar um rolê de carro Pra descobrir esse mistério Porque eles entram no carro Não sei E eles estão só dirigindo por aí Pra resolver o mistério, entendeu? É isso que a gente faz Quando a gente resolveu um mistério A gente entra num carro e dirige por aí Pra onde a gente tá indo? A gente tá indo resolver esse mistério Só que aí o moço que tem um voo pra Madrid Desce do carro Porque ele tem um voo pra Madrid Ai, que mistério que eu tenho um voo pra Madrid Depois ele acaba sendo assassinado no voo em Madrid Não só pelo assassino Mas por outras pessoas que estavam no avião E tava achando a conversa dele muito pé no saco Enfim, teve uma hora que eu saí num soco com essa criança Aí eu peguei a cabeça dela e enfiei na privada assim Agora com o carro estacionado O latino resolve conversar com o marqueteiro Pra entender como que eles vão fazer pra juntar a galera Eles já tão aqui juntos, né? Mas querem juntar a galera num lugar específico Só que como os nossos personagens Tão tentando descobrir o mistério Eles ainda não tem uma solução E por isso eles ainda não tem um lugar pra se reunir Vocês podem perceber até de fundo, né? Que eles tão olhando num mapa Que na verdade é um jornal Tentando entender pra onde eles vão O mistério é quem é o assassino E ao mesmo tempo o mistério é pra onde vamos Muitos mistérios pra resolver nesse vídeo, sabe? Quem é o assassino? E pra onde eles têm que ir? Bom, essa cena aqui Eu admito, ela é difícil de assistir Mas ela tem bons easter eggs Por exemplo, como diz o boné do cara Ele é de fato alguém com muito mau gosto E a marqueteira está ocupada jogando o jogo da velha Além disso, vemos a nossa Miss Rabbit Em ação novamente agora Como assistente da marqueteira Bom, a galera decide então Que os locais que eles têm que visitar São as cenas do crime Pra ver se eles encontram alguma pista Enquanto que as meninas descobrem uma pistinha bobinha Um recado falando Cacau, você é a próxima O casal invade a casa do Luca E descobrem que na verdade Ele não está morto Ele fingiu sua própria morte Olha aqui, olha aqui Corre essa Ele morreu mesmo Não entrem no quarto Meu Deus Será que a gente entra pra ver? Ai, acho que não Tá escrito aí, ó Pra mim parece realista Ele morreu mesmo Não entrem no quarto Aqui fica bem claro Que é uma referência a todo mundo em pânico E na minha opinião Deu certo Porque o Gia entregou tudo Um, dois, três, quatro Quatro mil Pera Mas você tá pagando a gente Pra gente não falar que você tá vivo Ou é porque a gente viu Você vendo foto do Felipe Neto sem camisa Aqui temos a referência Screen Queens Que talvez não tenha funcionado direito Por filmar tudo de um mesmo ângulo Se eles tivessem brincado um pouco mais Com a câmera como fizeram os Screen Queens Teria funcionado melhor Mas eu gostei do toque De colocar a música de elevador Enquanto o assassino tá matando eles Achei engraçadinho E fiquei me perguntando O que será que o porteiro, né Tava pensando vendo essas cenas Compre aprovada pra casa mal-assombrada Nesse fim de semana Compre aprovada pra casa mal-assombrada Pra ele finder Bom, então a galera, né Ganha esse presente De ir pra uma casa mal-assombrada No fim de semana E eles topam Eu, eu não vou E aqui, além das referências branquelas Também temos o casaco da Megan Fox Em Garota Infernal E depois Vire à esquerda Em outra rua escura para caralho Onde parece que alguém A qualquer momento Vai quebrar seu vidro E te assaltar Eu vou hoje nesse GPS Tão me parecendo meio familiar Parece ter uma pessoa dentro do carro Essa deve ser a apresentadora, né Do podcast Se não for aí Temos mais um mistério nesse vídeo Meu Deus São muitos mistérios Essa trilha sonora Tá um pouco melhor Porque me lembrou o Scooby-Doo Tá achando que a gente É a turminha do Scooby-Doo Por acaso? Só se você for o cachorro Então tudo bem É a sua paz Queria falar dessa piadinha Mas eu não posso Porque eu já fiz ela também Quando eu era adolescente O primeiro curta Que eu escrevi e dirigi Eu devia ter uns 19, 20 anos É Adolescente eu não era Mas eu era uma mini adulta Enfim, eu fiz um filminho Com os meus amigos E com os meus familiares E tinha uma cena Exatamente assim Caiu, ainda bem que só você Me viu desse jeito Era sobre uma criancinha Que era deixada com a sua babá A história se passava nos anos 80 E essa criança Não queria a companhia da babá Então o que o filho da puta faz, né Ele tenta assustar ela De várias formas No final ele se enche de sangue Aí ela acha que ele morreu E que tem um espírito solto pela casa E acaba fugindo Enfim Mas tem um momento Que ela vai checar O quarto dele E uma cena exatamente Como a gente acabou de assistir Acontece Eu gravei esse filme Lá em 2014, 2015 Pra vocês verem, né Que mesmo quando uma piada é ruim Ela continua sendo feita Ai, Deus do céu Que loucura Gente, eu tô me batalhar aqui Eu tenho que ir pra casa Por quê? Porque eu tenho Pumbre de sorteio pra entregar Eu tenho que mudar a cor do meu cabelo E uma lábora do fake Não tá mesmo Para, para, para Para, para Para E se A gente fizer uma festa Essa trilha tá boa Não entendi Por que eles ignoraram O assassino Fica aí Mais um mistério Não entendi também Por que o assassino Não entrou em ação Mais um mistério Nossa, são muitos mistérios Miss Rabbit Ataca novamente Agora como bartender Bom, aí aqui a nossa protagonista Vê o amor da sua vida Beijando outra pessoa Ah, que triste E fica assim De coração partido Aqui começa aquela música Que eu tinha falado pra vocês Que é boa Só que completamente Fora de sync Com a boca da menina Então Temos aí mais um mistério Porque eu não sei Se eles fizeram de propósito Para ser engraçado Ou se foi Só uma cagada mesmo Tenho te olhado Te observado de longe Chamou minha atenção Bom, aí a cantora é morta Amiga, você deu PT A festa enlouquece Porque afinal Tem uma pessoa morta entre eles Muita gente consegue escapar Mas os personagens principais não, né? E o assassino começa a atacar eles E aí aqui temos uma montagem O assassino correndo atrás do latino Fica uma mistura, né? De perseguição e amizade entre os dois Me lembrou uma cena de Panepa Express, né? Que eles estão se divertindo juntos Numa floresta Assim, é como se você tivesse encomendado Panepa Express Mas, em vez de pedir o produto No site original Você pediu na Shopee Aí você recebeu isso aqui Que rola um climinha entre a rosa e a cacau É a segunda vez que rola Sabe? Um tchan-tchan Um será que vai e não vai E não vai Em nenhum momento vai O que vai é com outra pessoa Uma pessoa bem famosinha, sabe? Aquele cara que canta a música do Wi-Fi Opa! Spoiler! Bom, aí é que as três meninas resolvem lutar contra o assassino E acabam descobrindo que ele era O latino! Mas como assim? Se o latino tava fugindo naquele momento Precisa ver dois assassinos, né? Quem será que é? Oi! Era a Miss Rabbit! Uma das profissões dela era ser assassino? Não! Não era festa fantasia? Calma, calma Que as profissões da Miss Rabbit são todas do bem Essa, na verdade, é a assistente da marqueteira Que recebeu uma mensagem pedindo pra ela chegar em tal horário Aí na casa Só que o ônibus dela adiantou e ela acabou chegando antes Tudo teria dado certo se essa imbecil tivesse vindo na hora certa Não, calma, gente Essa é uma brincadeirita É uma brincadeirita Agia, 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 agia Por que você tá fazendo isso? Matando todos os seus amigos? Oi? Oi, tudo bem? Tudo, o que é você? Ah, tô bem, tô bem, obrigada Era pra ser ruim Mas a atuação da Sofia me fez sim Ah, tô bem, tô bem, obrigada Bom, aí aqui nós vemos que a marqueteira, na real, é diretora do filme. Eu não entendi ainda muito bem o que ela é. Eu acho que ela é diretora, mas eu vou continuar chamando de marqueteira. Enfim, ela é super bulinada pelos outros atores e aí, isso é motivação suficiente pra ela querer matar todo mundo. Peraí, você tá fazendo isso tudo, esse show todo, porque a gente mandou calar a boca, minha flor. Se poupe, né? E assim, quem achar que isso é pouca motivação, vocês já assistiram Pânico? Não é preciso ter um motivo. Tem gente que é assassino por natureza. Então a gente descobre que o latino e a marqueteira estavam de complôzinho, né, pra reunir todo mundo e convencer a galera de fazer pôl 3. Só que esse não era o plano da marqueteira, ela realmente queria matar o povo porque eles fizeram bullying com ela e mereciam tomar um tiro na fuça. É, cada um com essas vinganças, eu não vou me meter na vingança de ninguém. Cacau! Acabou. Pate, faria. Pate. Você deixou já isso? Ai! Vai lá, amiga. Ah! Macau, não! 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 Não dá pra falar que não é divertido, né? Puta que pariu! Bom, então a Rosa e a Vila lutam e a Vila acaba caindo, né, da escada. Só que assim, pra matar mesmo a vadinhazinha, a Rosa taca o álcool nela e depois acende o fósforo e mete fogo nessa desgraçada. Cacau? Rosa? Caramba! Quanto tempo! É? Quanto tempo! Eu achei que você tava morta! Eu também achei que você tava morta! Eita! A maquiagem ficou boa! Pegou na hora certa? Bom, então, na real, ninguém morreu. Pelo jeito, as facadas da marqueteira foram bem fracas e não fizeram um bom trabalho em eliminar ninguém. Eita, que vilãzinha mais inútil! Asfaça, todo mundo! Asfaça! Jena do crime! Jena do crime! É a Miss Rabbit! E aí o filminho acaba com um número musical. É sexta! Sexta-feira 12! É óbvio que tinha que ter um número musical, né? É óbvio! E conforme a câmera dá zoom out, vemos que, na verdade, era tudo um filme! E a história acaba com esse casal assistindo ao filme. E, né, dizendo o que eles acharam e tudo mais. Então tá fácil responder essa pergunta, né? Sim, a história faz sentido! É isso, galera! Espero que vocês tenham gostado, né, da minha análise. Eu vou deixar o link do sexta-feira 12 na descrição. Tô animada pra ver como que vai ser essa continuação. Se eles melhoraram, se eles pioraram. É isso, galera! Lembrem-se de conferir a IBAC. E obrigada por assistir até aqui. Tchau!